E a gente volta a falar de acidente na região, em Presidente Prudente, um motociclista ficou ferido depois de ser atingido no pescoço por uma linha chilena de pipa. O acidente foi numa rua do Jardim Eldorado. A Alana ajudou a dar os primeiros socorros ao motociclista ferido por uma linha de pipa. O homem caiu de moto quase em frente à farmácia dela, que fica nessa rua na zona oeste de Presidente Prudente. Ele estava com um corte no pescoço. Tinha bastante sangue, quando eu cheguei ele só estava com a mão, eu não cheguei a ver a gravidade nem a profundidade. A única coisa mesmo que foi feita é colocar uma compressa e uma faixa para conter essa primeira hemorragia. Para evitar passar pela mesma situação, o Paulo, que é marido da Alana, já tinha comprado essa antena para a moto dele. O farmacêutico temia por um acidente assim. A gente sai para fazer as entregas, andar de moto e é perigoso bastante. Mas a gente tem que se prevenir, tem que se precaver, porque é a vida da gente que está em risco. Enquanto soltar pipa for por simples diversão, aí tudo bem, né? Mas a partir do momento que ela começa a ser utilizada com outro objetivo, se torna um problema. Principalmente em áreas urbanas, próximo de ruas e avenidas. Aí sim a brincadeira pode virar crime. Dependendo do caso, configura até homicídio. Ainda mais se a linha usada for a chilena, que é proibida. No mês passado, em Rio Preto, uma mulher de 38 anos morreu depois de ser atingida no pescoço. A linha estava com cerol, uma mistura de pó de vidro e cola. Para quem quer brincar sem riscos, tem que ter atenção à dica do corpo de bombeiros. O ideal mesmo é usar a brincadeira como recriação, né? Lugar isolado, uma linha normal, uma linha de baixa resistência para evitar acidentes. O motociclista ferido em Presidente Prudente foi levado para o hospital regional e passa bem, segundo a unidade. Mas já que na época de férias escolares essa brincadeira aumenta, assim como os acidentes, o reforço é justamente pela prevenção. Principalmente para quem usa muita motocicleta, às vezes trabalha com a motocicleta durante todo o dia, o ideal é usar a antena de proteção. Às vezes duas antenas é até melhor do que uma antena, porque duas antenas protegem melhor as vias aéreas. Uma antena, às vezes protege, mas a linha às vezes toca nos braços e pode causar um corte.